Oiê, eu sou a Sam Peixoto e estou jogando aqui mais Call of Duty, a gente é o trio Parada Dura, tomam aí eu, o Juan Felipe e o Yasui Khan City, que são aí meus parceiros no game e são muito bons para jogar, cara, vamos lá. Enquanto tá nessa tela de load, vou pedir para você deixar o seu like e se você for novo por aqui, ative o sininho para você receber todas as notificações de quando eu passar uma gameplay. A gente tá com muita sorte, né, porque o modo 10 vs 10 tá de volta e a gente tá aí com o modo 10 vs 10 domination, essa partida vai ser muito acirrada, já tô até vendo como é que vai ser top. Eu gostei desse mapa aqui, cara, eu demorei para acostumar com o Hackney Yard, mas eu achei bem legal. Ó, o Juan tá ali, não sei que eu dei o Yasui Khan City, ó, tá aqui, ó, isso aí, ó, salve pro Juan e salve pro Yasui Khan City. O negócio de ter um ponto de captura é porque os caras ficam lá, né, o que eu faço para a gente meter bala? Já tô ouvindo a trova aqui de tiro, hein, ninguém ali. Olha aí. Nem glitch vai ter o tiro, hein, caramba. Eu vou voltar aqui. E eu voltei aqui só para... Olha aí. Voltei só para dar um estrago aqui, né, uma checada. Nossa, tem um sentry aqui, caramba. Roubar essa arma aqui para ver como é que é, né. Vamos lá. Olha aí. Nossa. Ó, não foi ideia ruim de ter roubado essa arma não, hein, acabou. Jogar o drone aqui, né. Olha aí. Nossa, a grade não deixa o tiro acertar, caramba. Nossa, eu não vi que tinha uns caras aqui, ó. Veio todo mundo em cima de moar. Meu Deus. Mas pelo menos deu tempo de eu matar um pouco, né, cara. Enquanto não dá para fazer nada. Outro aqui que nem viu de onde eu tiro, hein. Pesado. Caramba, foi rápido, hein. Vamos lá, let's go, boys. Vamos por aqui, né, é melhor. Nossa, olha ali. Joga uma granada, né, pô. Olha lá. Tem alguém aqui? Pera aí, deixa eu olhar aqui, rapidão. Vamos lá. Ih, agora pronto, hein. Olha a festa. Os caras devem ficar grilados, né. É muito bom quando dá até a gente matar um monte de cara de uma vez assim. Olha a salada que dá, mano. Soltar o drone aqui rapidinho, né. Ó. Nossa, será que eu vou conseguir matar ele no revol... Nossa, consegui matar na pistolinha, hein. Que sorte. Ai, tem outro aqui. Bem na hora, acaba a bala. Nossa, todo mundo aqui. E eu suspeitei que não ia dar pra sair, não. Os caras tão muito apelões. Tipo, eu fui matando todo mundo, né. Ó, só tá um míssil aqui, né. Ai, não. Eu pego o cara, ele entrou no prédio. Nossa. Que isso, hein. Explosão Master. O Iocê Concele, né. Caramba. Massa. Ali. Nem viu, hein, filho. De onde veio o tiro, hein. Opa, tinha um cara atrás de mim aqui, eu não vi. A gente já ganhou. Muito foda. Olha aí, Iocê Concele fazendo estrago com o helicóptero, hein. Brabo. Ali, eu falei que esses meninos jogam muito bem. É sempre a revesa. Ou é o Iocê Concele ou é o Juan que fica MVP da partida, porque eu não manjo tanto assim, não, né. Muito top. Dá uma olhada aqui. Olha, quem quiser jogar comigo, me adiciona e manda mensagem, tá. Meu nome no Call of Duty é um I am Sam Peixoto, tá aí na tela. E me avisa que você quer jogar comigo, que eu vou e gravo, entendeu. Eu preciso da permissão. Mas aí, uma hora ou outra a gente acaba jogando junto. E aí vira igual esse trio parada dura aqui, ó. Ninguém segura. Muito top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá com sorte né, de novo saiu Domination, eu pensei que ia ser Deathmatch, muito massa Ah, já pegaram aqui já, viajei, ali, nossa, todo mundo aqui, meu Deus Caramba hein, que tenso, olha aqui o bobão de costas, nossa, deu bobeira hein, solta o drone aqui rapidinho, ó, que problema resolvido hein Eu gostei dessa arma que eu peguei, porque ela é aceleradinha né, olha aí, bichinha bruta hein, olha aí, dá nem tempo, é use né E eu me mania de roubar a arma de jogador do outro time Cara, ela é muito boa, muito rápida, nem dá tempo Ali Nossa, todo mundo ali, jogar uma granada né Caramba Olha aí, vamos ver se eu consigo fazer um estrago né Todo mundo montuado lá pô Ó, metade já foi Tipo, a gente demora um pouquinho, eu mesmo, demora um pouquinho pra pegar no ritmo né, mas depois também ninguém segura cara Nossa, eu viajando, mano, o que que eu queria ver, eu não queria dar a volta Era aqui ó Que isso hein Nossa, outro aqui Cadê ele gente Aqui Ué, ele não me viu não O que aconteceu aqui que ele não me viu Olha lá Tenta aí, visar aqui de cima Ninguém, nossa Ali Cara, o pessoal tá bem unido hein Tá bem rápido a partida, não tá dando nem tempo pro time É, adversário Ali Caramba hein Opa Opa Saltar o drone né, que ajuda Vamos de míssil também Finalizar né Ó, já ganhamos a partida já Foi bem rápido hein, caramba Olha aí Olha aí, eu sou a EconCity Olha aí com Nossa, com uma pistolinha cara Bruto Eu falei pra vocês Eles estão revezando Sempre nas partidas Qual é o Juan ou é o EconCity Que fica aí com o MVP Né, mas o Tio tá muito foda a gente jogando aí Cara Muito legal Ó, dessa vez até que eu joguei melhorzinho né Fazer uma paradinha aqui Quanto o Juan não fica pronto E vamos lá hein Cara Cara, a gente tá com muita sorte Tá sempre saindo Domination Muito top O pessoal já tá no hype aqui hein Violência Nem começou a partida O pessoal já tá aceleradão hein Aqui E eu me manio de pegar a arma dos outros hein Mas deu certo hein Recarregar né Porque né Nossa Eu queria soltar o drone E ficar atirando do nada aí Nossa Dá uma olhadinha daqui de cima né Pô Tem um vídeo que dá pra fazer daqui Às vezes tem Olha aí Ó Nada mal hein Soltar um míssilzinho rapidinho né Ali O cara joga granada Tá desesperado É, cadê Passando ali ó O cara de sniper nesse mapa Nossa Esse lugar aqui de cima é muito bom hein Com uma vista muito boa Dá pra tipo ter um campo de visão bem legal E a gente já ganhou a primeira partida Caraca Ó Tudo aqui na butuca Não tá beleza Então Morreu tudo hein Ô louco Tô vendo o tiro Não tô vendo nem de onde que é aqui Opa Aqui não bichão ó Caramba hein Eu não tenho tempo pra ninguém Aí podia não ter como usar o Btoll né Cara tá liberado aqui ó Mas nesse mapa não vai Eu tentei usar em outra partida Não deu certo Aqui Nossa Ai nervoso Que susto O outro aqui Nossa Nervosão Olha aí Ah agora deu certo usar o Btoll Caramba Vai entender Agora ninguém segura não bichão Já era Caramba Caramba tá bem que bom que dessa vez deu certo de usar o Beto eu tentei duas outras vezes não tava dando certo de jeito nenhum a gente já ganhou ganhou com 51 na frente em caramba eu falei jogar com Juan e com eu sei com Ciri cara é muito top olha aí e eu sei com Ciri de novo finalizando hein olha aí o caraca ó eu consegui ficar em segundo dessa vez que milagre mas isso aí eu quero agradecer de novo aí Juan e eu gostei com Ciri parceiros aí de game e você que tá assistindo ao canal não esquece de deixar o seu joinha e ajuda aí o canal a crescer Oi e é isso aí eu vou finalizar essa gameplay por aqui até a próxima E aí Amém.